Boa noite pessoal, tudo bem? Ó que chegou, né? Minha encomenda da Crofter. Eita, vamos ver o que que chegou aqui. Puxando meu cadivetinho, né? Deixa eu ver por onde é que eu posso abrir aqui. Não, pode estar tão bem embalado, né? Parabéns, nossa, toda vez a embalagem aqui vem perfeita. Vamos lá, começando por aqui, né? Pessoal, peço perdão, não tenho feito vídeo porque estou aqui em Pontal do Paraná. O estande que eu vou trabalhar, na verdade, ainda está esperando a autorização do exército, então, por isso. Está há mais de quarenta e poucos dias e ainda não saiu a liberação. Temos que ter paciência. Deixa eu ver, tá? Eu nem sei onde é o canto da caixa, mas vamos lá. Eu tenho um corte de nada aqui. Opa, vai ser o outro. Vamos partir. Vamos cortar. Olha aqui. Eita. Não me lembro que eu peguei. Vamos lá. Ué, é caixa. Ah, eu entendi. Está vazio também, né? É para não vier balançando. Entendi. É o que aconteceu também com a caixa. Ah, a caixa vazia. Não tem barulho aqui. Não, não tem nada mesmo. Ah, mas isso aqui tem. Vamos lá. Isso aqui tem. Está com adesivo. Ué, rapaz. É muito bem embalado, hein? Muito legal. Ah, meu chaveirinho, né? Da Night Easy. Para mim colocar a rechave. Bateria. Diz aqui a 5.000 ampere, né? Vou botar na minha lanterna. Eu vou colocando aqui, vai escorregando para lá. Né? Chaveiro, outro modelo. Né? Para colocar a minha rechave. Como é que é o nome disso aqui? Esse biné. Bacana. Mais chaveirinho. Mais chaveirinho. Ah, minha faquinha de arremesso. Para a gente brincar de arremessar as coisas, enquanto a autorização não chega. A lâmina é bem compacta. Para brincar aqui. Tá? Beleza. São três lâminas que vêm. Três lâminas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o bico de quebra-vidro, né? Já estava faltando no meu item da letra, irmão. De quebra-vidro. E... O... Sempre que eu compro poncho, né? Capa de chuva. Rapaz, eu estou esquecendo. Capa de chuva. Deixa eu ver o que veio aqui. Acredito que o restante da estampinha de chuva. Capa de chuva. Vou botar aqui dentro, hein? Não sei o que está bagunçado. E o restante da estampinha de chuva. Esse é um modelo tipo poncho. Por isso que eu gosto dele. Vem que ele é vazado na lateral. Ah, minha canequinha. Ah, é. Estava sentindo o palco de caneca aqui. Canequinha da crosta. É tomar o meu cafezão aí. Maravilha, hein? Tirando a caixa. Vamos abrir a outra caixa. Deixa eu ver aqui. Ah, minha lâmina. Pessoal, estou devendo a lâmina. Esse aqui é o aço inópolis. Vou ver se eu faço algum vídeo. Pena que eu não estou acampando assim, passeando. Então, por isso que eu estou devendo o review da faca da mora dívida. Mais a faca de arremesso. Esse é um pouquinho maior. Deixa eu ver um outro aqui. Ah, meu filho está ali na frente. Vai que esse negócio cai do local, né? Então, mas... Depois eu vou ver se eu faço um vídeo dessas faquinhas. São três modelos. Caralho, esse aqui é a aço inópolis, não me engano. Um pouquinho maior. Acho que é perfect point, alguma coisa. Não fiquei assim. Faca de arremesso. Então, eu vou tentar fazer um vídeo sobre essas faquinhas de arremesso. E... O que eu estava querendo? Aqui é isso. Meu gajinho. Vou guardar aqui. A minha espadinha de bambu para treinar, né? Então, é simples. Bacana. Para eu poder treinar um pouquinho do corte, já que eu vou estar com mais katana também. Então, isso aqui é de madeira. Bacana. Bacana. Demais deixar aqui, né? Fazendo par com... Eita, deixa eu ir... Ai, 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 ai. Puxar aqui minha katana cold steel, né? Colocando aqui. Outra katana punk, que eu tenho no vídeo. É esta aqui, né? E agora... Mais um que eu tinha comentado nesse vídeo, que tinha a katana branca, né? Vamos ver como é que ela é. Esta aqui. Ah, mas esta aqui é o que vem na caixa. Olha só. Esta vem na caixinha. Uma. Duas. Travinha. Abre. Tá? Olha só. Bacana demais, né? Ela vem nesta caixa. E... Esta aqui. Ela vem o corte. Se não me engano, esta aqui, que segundo o pessoal, não é ideal para você ficar batendo... Fazendo corte pesado, né? Não é interessante. E... Vem com o fio. Deixa eu ver aqui. E não vem tão afiada aqui. Não está tão afiada. Aqui já tem um fio bom. Aqui tem um fio muito bom. Aqui também tem um fio bom. Aqui, mais ou menos. Aqui está com fio bom. E na ponta, fio bom. Ok. A ponta. Deixa eu ver. Vem o manual dela. Vamos testar aqui. Garantia. Puxa. 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 Esse aqui. Ele vem um manualzinho. Completo aqui. Né? De desmontagem. Este aqui. Eu estou vendo que ele tem um pino. azul. Essa cataná vem dois pinos. Esse cataná, ele vem um pino aqui, tá? Deixa eu levantar aqui. Então, é este modelo. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu botar o dedo aqui. Este modelo aqui. Bacana. Bom. Eu queria até testar ali, mas... Tem a garantia. Eu vou ter que cortar... São três partes da garantia. Mas eu vou cortar um lado aqui. É papel bem grosso. E vamos ver. Cortando bem. O papel é grosso. Né? Então, é por isso que ele está cortando bem. Veio bem menos óleo do que essa aqui. Então, aqui eu tenho esta cataná aqui. Deixa eu tirar com cuidado. A segunda. Vamos botar ele aqui. Está fazendo uma bagunça aqui. A primeira, a segunda. A de madeira. E... Essa aqui é a Cold Chill. Anda a espada mais afiada que eu tenho. Super afiada, na verdade. Então, seria isso aqui. Mais uma para a minha coleção de cataná. E agora eu vou poder treinar, né? Um pouquinho. É mais leve do que, com certeza, o de aço. Mais dá para brincar. Ei, 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 ei. Está certo, pessoal? Então, chegou meus... Meus produtos. Que eu tinha peça. E... Mostrando a cataná que eu tinha comentado, né? Que eu falei que tinha esse modelo aqui. Para quem gosta de uma cataná. Seja branca, né? E com o fio, tá? Não é feito para corte pesado. Mas corte mais leve, né? Às vezes, pessoal, é como item de coleção. Como item de colecionador. Está certo, pessoal? Então, é isso aí. Muito, muito obrigado. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.